Vamos falar dos ataques covardes que está sofrendo o Breno Altman. Vamos lá para a Folha de São Paulo, vamos justamente para a nota da Mônica Bergamo para a gente ficar por dentro de tudo, gente. Vamos acompanhar aqui. A Conib pede que a justiça tire Breno Altman das redes sociais e o proíba de dar entrevistas e fazer lives. Vamos ver aqui na Folha, não democrata. Outro lado, a defesa do jornalista diz que a solicitação é um atentado à Constituição e aos direitos humanos. Vamos entender aqui direitinho para a gente ficar por dentro de tudo. A Conib Confederação Israelita do Brasil ingressou na justiça de São Paulo pedindo que as contas do jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi, em diversas redes sociais sejam suspensas por conta de publicações sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O jornalista tem emitido posicionamentos contrários à atuação do Estado israelense no conflito em Gaza. A ofensiva protocolada na vara criminal da capital do Estado de São Paulo também solicita, sob pena de prisão preventiva, que Altman seja impedido de participar de lives, vídeos ou manifestações que tenham o mesmo cunho objetivo de intolerância e de incitação à violência. O pedido engloba as plataformas digitais TikTok, YouTube, Instagram, o X, o antigo Twitter e o Facebook. Em novembro, a 16ª Vara Civil de São Paulo determinou a suspensão de sete publicações do jornalista, que é judeu, atendendo a uma outra ação, também apresentada pela Conib. Agora, a entidade argumenta que ele continuou a fazer posts e, portanto, desrespeitou a justiça. O advogado Pedro Serrano, que defende Altman, afirma que o pedido da Conib é um atentado à Constituição, aos direitos humanos e à própria civilização. É algo muito grave, pode-se divergir do conteúdo defendido pelo jornalista, mas não do direito de expressá-lo. Na ação, a Conib também ressalta que o Ministério Público Federal abriu uma investigação contra o jornalista. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, classificou a decisão como evidente assédio a um jornalista crítico. Em um dos posts citando a ação, Altman fez críticas ao sionismo. O embate contra o sionismo não é apenas uma disputa de ideias, mas uma batalha de vida ou morte para o povo palestino. Os dirigentes sionistas em todos os países, incluindo o Brasil, devem ser tratados como inimigos dos povos, como colonialistas, como páreas a serem marginalizados. Escreveu o jornalista na Rede X em 2 de janeiro. Quando o implicado Breno Altman afirma que os dirigentes sionistas devem ser tratados como inimigos dos povos, colonialistas e páreas a serem marginalizados, suas declarações se tornam ainda mais carregadas de conotações negativas e perigosas. O uso desses termos carrega uma forte carga emotiva e incita não apenas a violência, como também a discriminação e a marginalização, afirma a entidade. A Conib também cita uma entrevista de Altman dada ao programa ICL Notícias, em que ele criticou a própria entidade. A confederação diz ainda que as declarações do jornalista criam um ambiente propício para a disseminação de ódio, intolerância e violência contra judeus em geral, além de alimentar estereótipos antissemitas. Diante da urgência da situação, clama-se pelo acolhimento do ora pretendido, visando proibir que o requerido continue a incitar violência em suas redes sociais e em suas entrevistas, solicitação. O jornalista recentemente lançou o livro Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, da Alameda Editorial, e já havia dito, mesmo após a primeira decisão judicial, que seguiria se manifestando em defesa do povo palestino. O resto da coluna da Mônica é sobre celebridades, mas enfim, essa briga do Breno Altman, gente, uma coisa que nós temos que colocar na cabeça é o seguinte, eu vou mudar a câmera aqui e vou puxar pra mim um segundo. Eu tenho várias divergências do Breno, entrevistei ele algumas vezes, e eu divirjo, por exemplo, o que ele falou do Bolsonaro lá em 2018, que o Bolsonaro seria mais fácil de bater no segundo turno. Eu acho que ele tá equivocado em muitas das colocações dele nas redes sociais. No entanto, o Breno rompeu uma bolha de cobertura que só queria beneficiar Israel na questão da faixa de gás. Há uma cobertura orquestrada nas mídias corporativas e vocês não precisam acreditar em mim. Assistam o Jornal Nacional. Vejam as principais revistas semanais. Ou a coluna do Reinaldo Azevedo ontem, que é uma coluna muito boa. Mas no final ele tava ali criticando a decisão do Lula de endossar uma acusação de genocídio a Israel no Tribunal Penal Internacional. O sionismo é muito forte, gente, nos meios de comunicação. E o Breno tomou pra ele essa missão, até por ele ser judeu, de quebrar essa bolha do sionismo. De dar efetivamente a narrativa pros palestinos que estão tendo suas crianças mortas. Já são mais de 20 mil mortos, gente. Muitos deles crianças. Muitas crianças mutiladas. A minha timeline no Twitter nesses dias tá uma coisa insalubre de se assistir. Tá uma coisa muito complicada de se ver. E é fundamental o que o Breno Altman tá fazendo. É fundamental o que ele tá colocando. E não é à toa ele tá sendo assediado pelas organizações judaicas. Muitas delas ligadas ao sionismo. Pra não falar mais. Isso sim é um cerceamento de liberdade de expressão. Não é aquela pataquada. E eu não sei exatamente se ele merece ser censurado. Mas não é uma pataquada. Porque a questão do monarca é que ele questionou as eleições. Por isso que ele entrou na mira do Alexandre de Moraes. Mas a verdadeira luta pela liberdade de expressão é essa censura absurda que o Breno Altman tá enfrentando. Eu sou plenamente solidário. Nós temos inclusive que noticiar melhor a respeito dessas questões. Pra que as pessoas fiquem cada vez mais conscientes da verdadeira perseguição que o Breno tá sendo vítima. É um absurdo isso aqui. Breno Altman, um cara com grande formação. Diretor do site Opera Mundi Filho de um diplomata muito relevante Família de jornalistas muito relevante Tá sendo cerceado no seu direito de denunciar Você não quer usar a palavra genocídio? O massacre O massacre na faixa de Gaza É criminoso mesmo Paulo Reus É criminoso mesmo Porque é o seguinte, gente Vamos falar de liberdade de expressão? Se os sionistas se garantem no argumento de que é necessário bombardear a Gaza eles tem que vir pro debate Eles não podem querer calar a pessoa que tá fazendo as críticas Isso não é liberdade de expressão, gente Isso não é o pleno direito do uso da sua opinião Isso é você querer cercear o amiguinho Isso é você querer não ouvir o amiguinho Quer contrapor um argumento que você não concorda? Use Provas Use argumentos Eu nunca fui a favor Mesmo sendo uma pessoa que eu sou a favor de que algumas fake news elas tem que ser criminalizadas por conta do alcance Mas eu nunca fui a favor de voz única na imprensa Nunca fui Eu sou a favor, inclusive da existência de veículos de direito O meu problema é quando a direita descamba pro bolsonarismo Porque aí ela persegue ela assedia ela lincha Mas a diversidade de opiniões ela precisa existir porque a democracia é um sistema sofisticado pela sua liberdade de expressão E até se a gente for viver em outros regimes num regime socialista por exemplo a liberdade de expressão ela deve existir Não como conceito absoluto Isso é uma censura mesmo Paulo Reus é exatamente você selecionar um alvo porque é o seguinte o que o Breno tá fazendo não é diferente de inúmeras contas no Twitter estão fazendo algumas das vezes até com um discurso mais visceral do que o dele Mas o Breno Altman foi eleito como um alvo desse sionismo como um alvo do lobby americano também Isso a gente não pode tirar de vista Não é só Israel o responsável pelo que tá acontecendo Não é só Israel É um conjunto de fatores Vamos ficar atentos Vamos ficar espertos Porque muita coisa pode acontecer nos próximos meses meus queridos e minhas queridas Estamos com 20